Música Olá amigos da internet, muito obrigado por estar aí com você. Nós vamos reviver essa semana o grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quero convidar você a incentivar também a participar intensamente de todas as celebrações da Semana Santa. É uma semana onde nós mergulhamos fundo do mistério, da paixão, do sofrimento de Cristo, da sua entrega total à cruz, da sua capacidade de amar até o limite máximo de sua vida, para também revivermos a sua morte, quando Jesus definitivamente no alto da cruz, Ele morre por amor a cada um de nós, por amor a mim e a você também. E essa morte simboliza para nós o início de uma nova vida, porque nós também iremos celebrar a Páscoa de Jesus, que é o seu nascimento para uma vida nova. E Ele também nos convida a nascer para uma vida nova hoje e sempre. É na Semana Santa que todos os cristãos são convidados a mergulhar fundo nesse mistério do amor. Por isso quero convidar você a sair de sua casa, a sair do seu mundo, a ir até a sua comunidade, a sua igreja, para rezar junto com a sua comunidade e para refletir esse mistério do amor para que Ele possa transformar a sua vida. Transformar você, quem sabe, em uma pessoa melhor, com capacidade de olhar o próximo, amar mais intensamente o seu próximo. É uma necessidade para o mundo. Hoje nós vemos que vivemos num mundo tão violento e nós não podemos permitir que essa violência continue a insistir dentro de nossas vidas e nossas casas. Precisamos banir de nossa vida toda a violência e amar mais. E essa semana é um tempo propício para isso. É um tempo onde nós nos dispomos a conhecer mais a pessoa de Jesus, a trazê-lo para dentro de nós. Como nós celebramos no Domingo de Ramos, Jesus entrando na cidade de Jerusalém, que Ele possa também entrar na sua vida e na sua vida fazer morada. E que você também possa esvaziar-se a si mesmo para que a graça de Deus, o seu amor, entre na sua vida. Porque é necessário fazermos esse caminho, trilharmos esse caminho, para que a gente possa permitir que o amor entre em nosso coração. E aí é necessário que o ódio, a falta de perdão, que a falta de diálogo saia do nosso coração e da nossa vida totalmente, para que entre o amor de Deus em nosso coração. É o que eu convido a você, durante esta Semana Santa, a refletir junto comigo o mistério da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos estar junto aqui, no Facebook da Paróquia de São Sebastião, e você vai acompanhar as celebrações, e todos os momentos fortes da nossa vida. E estaremos sempre juntos. Deus abençoe você, uma ótima semana, e nós voltaremos a falar ainda mais nesta semana, e principalmente, quando nós iremos celebrar a quinta-feira santa, onde nós celebraremos o Lava Pés e o Mandamento do Amor. Na sexta-feira, a morte de Jesus. E no sábado santo, a grande celebração da Vigília Pascal, para juntos celebrarmos a Páscoa do Senhor. Uma ótima semana para você, e nós nos veremos aqui. E aí